O turismo é uma das vocações da nossa cidade. E o turismo no Brasil, nestes seis primeiros meses, gerou mais de 100 mil empregos com carteira assinada. E aqui em Santos não foi diferente. Geramos muito emprego, batemos recordes e fomos premiados. Cada turista que chega na nossa cidade movimenta uma cadeia produtiva enorme. Ele se hospeda, se alimenta, faz compras, passeia e isso faz a economia girar. Santos é uma das melhores cidades do país para se viver e para investir. Isso tudo é resultado de muito trabalho do poder público que cuida da cidade. Eu gosto muito de Santos, eu gosto de vir para cá. O calçadão é uma delícia para andar. Gosto de ir na praia. A gente se sente seguro das vezes que a gente veio, a gente nunca aconteceu nada, né? E a gente aproveita para ir no mar, para poder ir no mercado do peixe, dar uma volta no aquário. No centro histórico aqui, eu sempre desço para o centro histórico, dou um rolezinho no bondinho, visito alguns museus e depois eu vou na praia. Eu venho bastante passar o dia, né? Aí eu trago neto, trago filho e também pretendo ir morar aqui com o tempo. Em Santos, sempre tem novidade. Novo quebra-mar é um sucesso e vive lotado. A ponta da praia está de cara nova, virou ponto de encontro e lugar de diversão para a criançada. O novo mercado de peixes agradou comerciantes e clientes e tem até restaurante. O deck do pescador foi totalmente restaurado e a ponte Edgar Perdigão ficou novinha em folha. O centro de convenções está funcionando a todo vapor e tem até um mural do famoso artista cobra que homenageia a cidade e Pelé. Mas quem quer saber tudo da vida do rei do futebol, vai até o Museu Pelé, no Valongo. Bem na frente do museu, dá para embarcar numa verdadeira viagem no tempo, a bordo do bondinho. E no centro histórico, santistas e turistas fazem a festa. Tem carna-banda, carna-bonde, vários eventos e festivais. Festival Santos Café, Primavera Criativa, Natal Criativo e aí por fora. Porque traz muito movimento para o comércio, não só do centro, como comércio em todo na cidade. A Rota da Cerveja foi realmente um projeto único, ajudando a mostrar a cultura cervejeira da cidade para turistas e munícipes da região. Fiz vários eventos já do feito em Santos, que ajuda muito a gente aqui. Então esses eventos acontecendo aqui no centro, aqui na Praça do Aquário, em outros pontos da cidade, são importantes para nós que somos empreendedores da região e também para movimentar aqui não só a economia, como o turismo. Até os super-heróis se encontram por aqui. O Festival Geek, além de ser o maior evento geek gratuito do Brasil, é um evento turístico que tem uma magnitude muito grande. Ele movimenta muito a economia criativa de Santos. E vamos fazer muito mais. Olha o que vem por aí. Vamos terminar o Parque Valongo, que vai se transformar em um dos pontos turísticos mais valorizados do estado. E finalmente transferir o terminal de cruzeiros marítimos para cá. O nosso espetáculo de fim de ano na praia, o Réveillon, atrai muita gente. E esse ano, de uma forma especial, pela primeira vez, teremos um navio de cruzeiros ancorado, assistindo tudo isso bem na Baía de Santos. Nos últimos anos, a gente investiu muito em turismo. E nos próximos quatro anos, nós vamos investir ainda mais, porque toda cidade ganha. Ganha o trabalhador, ganha o comerciante, ganha hotelaria, restaurante, bar. Como diz o nosso hino, Santos é linda demais. Santos é uma cidade internacional, de braços abertos para o mundo inteiro. O meu voto é seu, hein? Esse meu candidato. O voto é seu. Todos que estão aí disputando a eleição de 2024, já tiveram sua oportunidade. Agora eu venho aqui, humildemente, pedir essa oportunidade, porque eu sou a verdadeira renovação com a força do povo. Grave o meu nome, Nando Pinheiro, meu número é 70. Começa agora o programa da Thelma. A prefeita que tem amor pela cidade e coragem para lutar por você. Segundo o estudo da ONU, Santos é uma das 100 cidades do mundo sob maior risco dos efeitos do aquecimento global. E a cada ano isso pode ser cada vez mais percebido pela nossa população, na elevação do nível do mar e diminuição das nossas praias, nas fortes chuvas e nas temperaturas recordes, com nossos termômetros alcançando 45 graus no início deste ano. A cidade não pode ser uma mera espectadora diante de tantos riscos. O meio ambiente não pode ser uma moeda de troca política. O meio ambiente tem que ser o foco da nossa preocupação e atenção. Porque daí vem a água que a gente bebe, vem o clima que a gente tem, vem as praias que a gente pode, inclusive com qualidade. Tudo isso exige uma visão que, infelizmente, a gente não tem hoje, no momento. Precisamos agir para recuperar novamente a baunabilidade das nossas praias. Uma das marcas da minha gestão. Limpar os canais e prevenir as inundações. Vamos combater o impacto das construções verticais no microclima. Vamos ampliar as áreas verdes, plantar 10 mil árvores por ano, mais que triplicando o atual número da cidade e mudar o modelo de poda que destrói as nossas árvores. Vamos incentivar o transporte coletivo com a tarifa zero e promover a troca para ônibus de energia limpa, medida que propus na Câmara na renovação do atual contrato do transporte. E a prefeitura simplesmente ignorou. E quero aqui afirmar, no nosso governo, não haverá usina incineradora de lixo na área continental, autorizada pela atual gestão. A prefeitura não pode seguir tão tímida e omissa diante de tanta responsabilidade. Com coragem, planejamento e ação, vamos construir um futuro melhor. Para Santos avançar, uma área que precisa de mais investimentos é a do transporte, na terra e aqui na água. A gente mora em uma cidade litorânea que sabe da necessidade de contar com o transporte hidroviário rápido, eficiente, seguro e barato. Já imaginou sair lá do bairro Caruara, na área continental de Santos e chegar no centro da cidade ou então na ponte Edgar Perdigão, na ponta da praia, em 25, 30 minutos? Seria incrível, né? O projeto que vai ligar a área continental da cidade à parte insular já existe. E na prefeitura, vou seguir em frente com essa proposta. Os barcos modernos que vão fazer essa travessia do transporte hidroviário foram projetados aqui mesmo, na Baixada Santista. O estuário de Santos é todo navegável. Este projeto importante de transporte hidroviário que Rosana pretende implementar na Baixada seria o ponto de partida para um sistema de transporte público de atendimento à população do litoral e para a criação de uma linha turística. Uma das primeiras linhas planejadas nesse projeto vai ligar Santos, aos bairros de Caruara e também Monte Cabrão, na parte continental da cidade, atendendo a uma antiga necessidade dos moradores destas localidades. Vamos contar com o trajeto já no canal de Bertioga, que conta com águas abrigadas e calmas. Por ser uma cidade litorânea, precisamos de mais investimentos no transporte e também na área do turismo. Até São Paulo, que não tem praia, tem um sistema hidroviário. Santos tem praia e não tem um sistema hidroviário. Isso é uma vergonha. A população costeira precisa ser atendida. A cidade de São Paulo, por exemplo, já tem seu sistema público de transporte hidroviário. O Aquático SP, que entrou em operação em maio deste ano, na Biles, Zona Sul, beneficiando mais de 380 mil pessoas. O transporte hidroviário vai ser uma das minhas prioridades. Em 2022, quando eu era deputada, a Prefeitura rejeitou essa proposta. Eleita prefeita de Santos, vou levar adiante esta iniciativa que reúne trabalho, mobilidade e turismo. Desse jeito, nós vamos levar desenvolvimento urbano para a área continental de Santos de forma sustentável. Rosana conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Tarcísio de Freitas também está do seu lado. Eles sabem que a Rosana tem muita força para administrar. Sua família precisa de mais, Santos precisa de mais e o Santista merece muito mais. Vote Rosana Vale 22, Prefeita de Santos.